E aí, criaturas e criativas, tudo bom com vocês? Meu nome é David, eu estou aqui com várias coisas aqui pra vocês podem ver, porque eu tô até com uma forma aqui, porque hoje não vai fazer bagunça, é, hoje a gente vai mexer com água. E eu só tô fazendo esse vídeo porque tá entrando calor, tá? E espere que já já vai ter vídeo de piscina, hein, já já. Aguarde um pouquinho. E, gente, se você ainda não viu o vídeo que eu lancei agora há pouco, agora há pouco não, né, porque esse vídeo já tá saindo, eu não sei se esse vídeo tá saindo sábado, eu não sei, tem vários vídeos na frente. Mas eu lancei um vídeo entrevistando meu primo, se você não viu, corre lá e vê que tá muito engraçado. Vambora. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um saquinho de chup-chup, só que com glitter, só que não é de chup-chup de verdade, não pode chupar, tá? Tem glitter, tem as coisas... Ah, David, mas ok, se eu sei fazer, é só colocar água, anelina, que é corante, no caso é corante comestível, mas, né, foi o que eu tinha, e glitter, tá? Mas eu ia fazer o seguinte, galera, a gente vai fazer um cubo de gelo gigante, giga, não é cubo não, né, é redondo, e a gente vai tentar fazer experimentos com ele, colocar coisas dentro dele e ver como é que vai ficar, vai ficar bem legal. Então, pra isso, eu tenho algumas coisinhas aqui, né, eu tenho glitter, outro glitter, tenho anelina, que é corante, só que é o comestível, tenho azul, vermelho e verde. O azul aparece mais preto, parece mais preto que azul, mas enfim. Então eu tenho esses aqui, ó, vou colocar mais aqui no lado pra vocês verem, ó, bem legal, né? Vai ter que utilizar uma colherzinha, esse colherzinho aqui, nem sei se você vai poder mostrar isso, mas, né, vou colocar de lado aqui. A gente vai congelar e vai fazer vários experimentos, isso aqui é muito antes do estresse, velho, isso aqui é muito antes do estresse, velho, olha. Legal? Então, bora lá. Pra você fazer isso aqui, eu não vou ensinar, porque, mano, é muito fácil, você precisa sair aqui no chup-chup, que você encontra em qualquer lugar, mais ou menos, é baratinho. Coloca corante, se quiser glitter, coloca mais algumas coisas se quiser, dá um nó, porque não sabe dar nó, é só você deixar uns passos, assim, virar com o dedo, de jeitozinho. E virar, assim, depois colocar essa pontinha aqui, ó, embaixo da argolinha e puxar, assim que dá nó, nesse pacote. Aliás, em doze, né? O mesmo jeito que você dá nó nessa colinha, você vai dar nó no saco chup-chup. E congela, demora mais ou menos uma hora, mais ou menos, pra congelar, não mais que isso. Beleza? Só que eu deixei da noite pro dia, né, pra ficar mais direitinho. No caso, eu tenho mais ali em cima, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, agora, vamos fazer isso aqui, ó. Olha essa forma linda que a nossa produção fez. Uma bem improvisada, né, que a produção fez, no caso, a produção foi, né, mas... Olha que legal, ó, essa forma que a nossa produção fez, hein, é uma garrafa pet com a sacolinha dentro, ó. Por que, Deixo? Porque tem que dar pra tirar depois. Como é que vai tirar? Se for louça. Não tem como. Então, você vai tirar, depois vai dar pra cortar esse aqui, se ele agarrar. Então, tem que ser um negócio que dê pra rasgar depois, né? No caso, é uma parte debaixo de uma garrafa pet, que você encontra em qualquer lugar também. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente misturar essas três cores aqui, vai dar meio que um preto. Porque acho que esse azul aqui, ele é muito forte, ele vai prevalecer. Então, eu não vou misturar todas. Então, o verde, ele fica dessa cor aqui, mas depois que congela, ele fica muito escuro. Muito escuro mesmo, sabe? Não fica muito bom. O azul fica muito escuro, fica quase preto. Esse azul é muito forte. Então, não vai precisar essa coisa que a gente pôr dentro. Então, eu vou colocar... Fazer com o... É, verde não. Fazer com o vermelho, ok? Porque o vermelho, ele aparece bastante. O vermelho fica mais com o rosa que o vermelho até. Então, bora lá. Como a gente vai fazer? Uma xícara de chá de manteiga de amendoim. Tô zoando aqui, brincadeira. Vamos pegar primeiro essa anelina. Anelina é diferente de corante? Não. Só tem uma diferença. Corante, você não pode comer. Anelina que é corante, é o tipo de corante que você pode. Olha, a anelina é mais utilizada em preparação de bolo. Ó, você vai colocar assim, pouquinho em pouquinho, hein? Coloca pouco. Não precisa ser muito. Essa medida aqui já tá bom. Joga aqui dentro. Passa lá dentro. Ó, você pode colocar até mais um pouquinho se quiser, ok? Pronto. Coloquei duas colherzinhas. Não mais que isso. Porque acho que já tá bom pra essa medida aqui que a gente tá fazendo. Bate assim pra ficar tudo no lugarzinho. E agora a gente vai colocar o glitter. Vamos colocar qual dos dois glitters? Os dois ou um? Não sei. Vamos usar o prateado, vai. Vamos usar o prateado aqui. Glitter é uma coisa interessante. Como é feito? É papelzinho? Não sei. É muito mini. Não engarra nas máquinas, não. E glitter é uma coisa interessante. Sabe? Você já suja tudo. Eu vou mostrar já como é que eu fiquei aqui. Espejar bastante glitter, ó. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tinha esperado mais. Meu Deus do céu. Voou tudo aqui na mesa. Se eu pegar, eu vou pegar. Tá? Mano, vai dar pegar. Não deixa os meus. Depois eu limpo. Mano. Vou mostrar pra vocês. Ele tombou. Sujou tudo aqui. Só sobrar. Caramba. Voou tudo. Batou contra o helado aqui. Caraca. Eu ia falar sobre isso mesmo. Você abre o glitter e vou pra tu contra o helado. Aqui, minha mão. Não sei se dá pra você ver, ó. Tá vendo os glitter? Caraca. E bate. Agora é só a gente colocar água. E assim que a água bate aqui, já dá um resultado impressionante. Então, eu vou ter que pegar a água ali. Então, eu já volto aqui. Galera, eu tô aqui de volta. Peguei aqui a água na torneira mais próxima, né? Ela mais próxima não. Tem uma aqui mais próxima, mas eu fui lá na outra. Peguei na jarra. E eu vou tentar colocar de um jeito que vocês consigam ver. Mas não vai dar. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês, hein? Tentar. Mano, bateu. Olha. Caraca, ele ficou bem vermelho. Tá bom. Chega, chega. Se não transborda. Mano, isso aqui ficou muito top. Eu acho que a câmera não vai pegar, infelizmente. Deixa eu ver. É, a câmera não vai pegar, infelizmente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar do meu jeito. Vem cá comigo, gente. Olha isso aí, que top. Caraca. Achei que não deu pra ver muito bem, mas, mano, ficou muito top. A cor vermelho. Meio rosa ficou muito legal. Assim que a gente colocar isso aqui no congelador, o ganho vai ficar muito legal. Só que eu trouxe aqui duas coisas. Gente, pô. Eu trouxe uma pecinha de Lego. E trouxe um papel que não tá escrito... Não tá escrito quase... Não tá escrito nada, aliás. Né? Assim, nada que eu consegui ler. Tá escrito... Nada, aliás. A gente pôs esse papel aqui. Ele vai... Molhar. A gente não mexe. Mas se a gente não mexer nele, ele não vai rasgar lá dentro. Então, não tem problema. A primeira pecinha de Lego. Foi. Hum, mas ela vai boiar. Boi ou afunda? Ela vai boiar. Ah, não. Vai boiar, não. Ela vai afundar. A gente só tinha que colocar água dentro dela. Não, ela vai boiar mesmo, galera. Ah, ela vai boiar. Eu não quero que ela boie. Eu quero conseguir prender ela lá no fundo. Nossa, corre. Será que dá? Quase. Consegui prender ela. Consegui prender ela lá no... Ai, meu Deus. Eu vou transbordar. Galera, a pecinha de Lego não vai ter como, porque ela está boiando. Mas vamos colocar o papel. Eu acho que o papel não boia. Ele molhou. Nossa, mano. O papel ficou vermelho. Olha. Caraca, esse negócio é forte. Ok, fui. O papel boia, mas não boia tanto. Abre ele aqui assim. Galera, vai ficar muito top isso aqui. É, não vou limpar isso aqui na roupa. Meu Deus do céu. Olha. Caraca. Glitter e anelina não combinam. Combinam, mas nossa senhora. Então, ok. Nós experimentamos aqui dessa parte que está pronta. Agora é só colocar no congelador. Freezer. Agora, eu tenho essa água aqui. A gente vai fazer uns testes com ela. Né? Vamos colocar aqui glitter dourado. Né? Colocar glitter dourado nela. Que aqui vocês conseguem ver. Na outra vocês não conseguiram. Oh, meu Deus do céu. Mas sabão mole, né? Tá louco. Eu derramei de novo. Pronto. O glitter vocês não verem. Mas a cor vocês vão ver. Colocar o verde. Eu não vou colocar o azul. Porque o azul ele fica preto o negócio. Fica muito legal. Colocar bastante. Vamos ver se vai ficar forte. 3, 2, 1 e... Vocês viram, né? Vamos mexer. Tô olhando a câmera. Caraca! Mano! De cima ficou muito top! Caraca! Vou tentar mostrar. Vou tentar mostrar antes que o glitter desfaz. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha isso que legal. Caraca! Mano, o experimento vai ficar muito louco. Nossa, mano. Que legal. Caraca! Ó! Eu tenho copo por aqui. Eu não tenho copo por aqui. Eu não sei onde mais tem copo aqui. Eu não tenho copo. Vou mostrar pra vocês. Mas, galera. Eu vou colocar o nosso amiguinho. Deixa esse outro amiguinho nosso aqui do lado. Vou colocar o nosso amiguinho aqui no freezer. E já já eu volto com vocês. Beleza? Então, bora! Oi, gente. Tô de volta aqui. Olha quem tá comigo hoje. Ai! Ai, que linda, gente! Eita! Ai, que bonito aqui. Quem tá comigo hoje? Vai lá, filha. Vai lá. Ai! Eu vou pegar lá o gelo. Galera, tô aqui de volta com o nosso gelo já congelado. Infelizmente, ele ficou com água dentro. Nossa, tá derretendo esse trem, gente. Isso aqui derrete muito rápido. Eu falei que ia ser rápido, mas demorou quase dois dias isso aqui pra descongelar. Pra congelar, no caso. Né? Então, agora vamos cortar aí da forma. Tentando fazer o nosso experimento antes que ele derrete. Ok. Sério, demorou demais. Demais pra esse aqui congelar. Eu falei que ia ser rapidinho, mas não foi, não. Ok. Deixa eu rasgar essas pacotes aqui. Tá vendo o que que eu fiz com uma rolinha, as coisas assim? Porque esse aqui depois a gente consegue rasgar. Um copo de vidro, um copo de negócio que não segue. Então, se você fazer isso aqui, tem paciência pra congelar. Mas, quase que o negócio dá pra recortar, tirar depois. A gente vai ter que recortar esse negócio aqui, porque ele não vai sair assim. Vai? Ele não vai sair assim. Ah, que louco. Eu tenho uma tesoura ali, vou ter que tirar o microfone. Pera aí. Aguardem aí. Tem uma tesourinha aqui. Galera. Tinha a tesoura. Guarda o microfone. Coloca o microfone aqui de novo. Prontinho. Vamos lá. Se eu tentar abrir isso aqui agora, ele ficou, infelizmente, com água dentro. Mas a gente vai fazer uns experimentos, então não tem problema. Agora vamos abrir isso aqui, ó. Tudo. Vai dar um certo trabalho. Eu já vi que vou sair daqui com a mão tô suja. Agora vamos cortar. Assim pra gente conseguir tirar a garrafa. Caraca, vou agarrar pra tudo quanto é lado. Mano, aqui na bandeira você tá muito com água. Pena que eu não posso começar pra vocês, porque a câmera, se eu tô com a mão molhada, se eu colocar a mão na câmera agora, já era. Olha. Caraca. Vou tirar essa sacolinha aqui agora. Olha isso aqui, mano. Mano, 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 mano. Olha. Ele não congelou 100%. Eu vou tentar tirar de um jeito que a gente consegue ver ele. Sem essa colinha. Assim, assim, essa colinha 100% não vai dar. Mas eu acho que um pouco não dá. É, infelizmente, sem essa colinha 100%, não vai dar, não. Porque ela grudou no gelo. Ou será que vai? Pera aí. Ô caminhão, viu? Caraca, eu tô gravando isso aqui várias partes do dia, porque isso aqui demorou quase dois dias pra secar. Ok, é, gente, isso aqui é o máximo. Eu não consigo mais cheirar. Olha que legal. Olha isso aqui. Isso aqui parece uma pedra preciosa. Caraca, olha que legal. Tá pingando, mano. Tá pingando muito. Tá pingando demais. Eu queria muito poder pegar a câmera, mas... Mano. Veja, você voa ali enxugar a mão, gente. Guarda aí, guarda aí. Aguarda. Bom, galera, tô aqui de volta. Agora você tá com a mão seca, mas ela ficou tudo rosa com glitter. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Tenta posicionar a câmera em um ângulo. Deixa eu ver. Tá dando pra ver, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo... Aí, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Bacana. Caraca. Mas vamos parar com enrolação. Vamos fazer esse teste. Nossa, metade ele congelou. É porque, gente, aqui dentro... Hum... Se congelou. Eu tava com água. Ele tá oco. Ó, ele tá oco. Quer ver? Aqui, ó. Ele tá oco por dentro. Mas eu não tenho que tirar esse papel. Eu pus esse papel lá dentro pra ver, gente, como é que vai conseguir tirar. É, não vai dar pra eu conseguir tirar. Não se eu virar, assim, vai vazar um tanto de água. Caraca. É muito doido isso. Mas vamos aos testes. Primeiro teste. Vai furar com a tesoura. Não vai, não. Estilete. Não sei se eu tô podendo mostrar esse, né? Mano, essa pedra de gelo é muito forte. Vamos apelar mais um pouquinho. O que então a gente vai apelar um pouquinho pra algo mais forte? Hã? Galera, eu apelar pra algo mais forte, mas é martelo, mas eu não acho que é o martelo. Mas a gente vai apelar pra algo mais forte. Já, já, vocês vão ver. Vai ser louco. Eu bati o pé aqui na mesa, né? Balançou tudo. Então, vamos procurar o experimento. Vamos tentar aqui agora. Faz o seguinte. Eu tô aqui com algumas coisas aqui. Vamos tentar tirar o papel lá dentro sem rasgar eles. Será que a gente consegue? Isso aqui vai demorar a derreter, velho. Vai demorar. Ó, consegui tirar esse aqui, ó. Tá rosinho o papel, tá vendo? Hum, deve ser assim que é esse pinto o papel. Ah, pelo Xamex. Xamex não. Porê que o dourido. Porê A4. É, então, é. Pra tirar o papel ali de dentro, não dá não. Nem a sacolinha que tá aqui dentro, né? Que era o que tava forrando. Nem isso. Não dá pra tirar, não. Mas, ok. Tá difícil, viu? Agora, eu queria saber muito o que que aconteceu se a gente jogasse um laser nele. Será que ele ia passar ou ele ia bater e refletir? Tô muito querendo saber isso. É, vou lá pegar o laser pra gente testar. Bom, galerinha, tô aqui de volta com um laser e uma caneta. Vocês aqui querem aqueles lasers baratos? Aqui, aqueles lasers que tem luz negra? Vamos lá, tô com o laser aqui. Aí, ó. Ela não tá aparecendo, né? Aí, ó. Tô mirando na lente da caneta. Parar com isso. Vamos lá. Ih, já tô mirando. Só que não tá aparecendo. Olha, mano. Ele passou. Vou tentar virar pra vocês. Vocês vão ter que olhar aqui por dentro. Olha aqui nesse buraco aqui, ó. Tão vendo um negocinho lá dentro? Deixa eu ver se eu consigo encher direitinho. Se vocês consigam ver. Olha lá. Tá vendo um negocinho vermelho lá dentro? Passando um papel, um papel. É o laser. O laser conseguiu passar no nosso teste. E, mano, brincar com isso aqui é muito legal. Não coloca na visão, viu? No olho. Não pode, senão deixa cego. E agora, marcador. Esse marcador é marcador permanente. Comprei e faz esse vídeo. Espero que não estrague. Será que vai riscar? Nem... Não risca, não. Não risca, gente. Não risca. Fez nada. Já não fez nada. Mas agora, como eu disse que ia apelar. Vamos apelar mesmo. Eu vou tacar esse aqui agora. De cima... De cima não. Eu vou tacar esse aqui agora da janela. É. Essa aqui é janela que é alta. Vamos ver se o negócio vai quebrar. E eu tenho mais um outro negocinho também. Que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos embora lá que eu vou tacar um negócio pra comparar com a vedeza mais forte. Bom, galera. Tô aqui, ó. Na janela. Aqui é bem alta. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Virar vocês aí, ó. Tá vendo? Aqui é bem alto. Não sei se tem pra vocês verem. Mas é bem alto. E eu tô aqui com o nosso gelinho. E o nosso tijolinho. Eu vou testar esse tijolo aqui. Esse tijolo provavelmente é mais forte pro gelo. Mas será que ele quebra? Se ele quebrar, provavelmente o gelo também. Vamos testar. Ou agora essa câmera vai gravar lá embaixo. Galera, vocês viram que o tijolo patifou, né? É, ó. Surtou pra cá. E ele é forte. Eu me assorto com o gelo. Quer dizer que o gelo aqui vai se patifar? Vamos testar. Agora vamos jogar o nosso amiguinho gelo. Bora lá. Aí, ó. Joguei ele daqui, gente. Vambora. Galera, o gelo patifou quase tudo, hein? Aí, ó. O patifou. Acho que na mesma proporção que o tijolo. Mas agora vamos tentar jogar ele da rampa ali. Vamos. Vamos lá. Gente, aqui a rampa dá uma pausa que o sol tá bravo. Aqui de onde vem que é esse barulho, né? Aqui dos carros. Então agora vamos jogar. Uou. Caraca. O patifou inteiro. Vem cá pra vocês verem. Mano, o patifou inteiro o gelo. Caraca. Agora sim. Só sobrou isso. Do gelo. Só sobrou isso aqui. E até o patifão também. Mano. Caraca. Surreal. Bom, galera. Tô aqui de volta. Até se o microfone que eu esqueci. E, mano. Foi muito louca a experiência. Eu sei. Não serviu pra nada essa experiência. Mas, mano. Foi muito legal. Porque, assim. Você tem uma coisa pra fazer. Você tem que colocar água. Misturar ela. Colocar corante. Glitter. Congelar. Barulho de fora. Depois você taca no lugar. Faz experiência com ela. Faz testes com ela. Ficou muito top. E eu fiz aqui um outro. Isso também, ó. Vários outros. Uma mesma técnica. Glitter. As coisas. Parece até chupi-chupi, né? Esse aqui no caso de... É... Esqueci. Limão. Tuti-frutti. Tá azul. Morango. E chupi-chupi de água. Mas, na verdade, não é. É só corante e glitter. E aí, gente. Eu vou abrir um aqui agora com vocês. Que eu vou abrir o verde. Vai. Eu vou abrir o verde. Com vocês aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou cortar aqui com o estilete. Não posso mostrar o estilete, infelizmente. Agora eu posso. Aí, ó. Vou abrir aqui. Olha os glitters que ele tem atrás, gente. Olha os glitters aí, ó. Agora é só a gente rasgar isso aqui. Vamos abrir. Libertar ele. Olha que legal. Bem legal, né? Esse aqui também a gente pode quebrar. Fazer assim, ó. Mano, mas esse aqui parece muito uma lesma, né? Vamos abrir agora o vermelho? Vamos. Vou fazer um teste aqui. Aqui diz que eu senti um cheio de morango. Eu não sei se é alguém que tá fazendo suco. Vamos lá. Abrir. Aí, olha os glitters que vai parar. Ah, caraca. Esse aqui é o dourado. E é muito bom você ficar fazendo assim, ó. Só não é muito bom na hora que você for limpar a mão, né? Porque, nossa senhora. Agora vamos fazer um teste aqui. Quem é que não tá quebrado aí? Não funciona, não. Esse aqui é agora. Tá bem, não. É, mano. Esse aqui é muito forte. Bem forte. Esse aqui quebrou em cinco pedaços. Tá louco. Agora vamos ver o azul aqui agora. Cortar o azulzinho. Muito cuidado, tá, criança? Ou, se vocês quiserem fazer esses negócios que eu fiz em casa, certo? Pessoal junto de um adulto. E não... E, mano, esse aqui é muito legal. Assim, não serve pra nada. Mas é muito legal. E não enganem seus amiguinhos, tá? Não enganem eles. Mas é muito legal, sério. Sério, serve pra nada. Mas é bem legal. Olha isso. O glitarei atrás. Sério, esse aqui é muito legal. Vamos fazer o teste aqui. O teste do... Laser. No caso, não tem como muito ver, porque... É... Aí, dá pra ver esse aqui, ó. Mas ele é... Não dá pra... Deixa eu ver se sair, então. Quebrar também. Não quebrou, não! Aí, agora quebrou. Mano, esse aqui parece muito a cabejão liso, né? E agora tem esse bloco aqui que eu vou... Abrir ele também pra gente ver. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Na forma minha tá ficando a anarquia. Ai, já quebrou. Quebrou. Mas, ó, legal. Ah, mas é que quebra do jeito. Então, galera. Esse vídeo é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. E se inscreve no canal. Que, garanto, vai ter muito mais vídeo legal. E doido igual esse aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Se você for ir. Tchau! Olha como é que ficou. Que legal. Vou gravar de cima pra vocês verem. Olha que legal. Que isso ficou. Ficou tudo assim. E aqui no meio... Ficou assim. Não tão seco, mas ficou seco. Olha que legal. Caraca. Mano, ficou muito legal isso aqui. Eles derreteram. Ficou umas cores tudo juntas. Mas sem estar misturado. E aqui, ó. Olha o nosso negocinho aí, ó. Já era. Acabou aí, ó. Cadê ele? Essa é essa aqui, ó. O gelo. Já era. E aí, ó.